E aí galera do YouTube, beleza aqui, eu falo Felipe, hoje é mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar a vocês como formatar pendrives Isso mesmo, ok Lara? Primeiro aí você vai colocar o seu pendrive aí, lembrando, quando você formata o pendrive Você automaticamente vai estar excluindo todos os arquivos que vão estar dentro dele, que é incorrupidos, incorrupidos Então em geral vai ir e alterar o nome e tudo Então simplesmente aí, vamos entrar aqui Ahn... não, aqui não Aqui, é... vocês vêm aqui em computador, você pode ver aqui o meu pendrive aqui, eu já copiei tudo isso, eu dou um backup, né, então não vai fazer mais diferença Então vocês vêm aqui, beleza, eu vou clicar aqui no botão direito e clicar aqui, formatar Aí aqui você vai ver a capacidade, essas coisas aqui são moda, beleza, aqui rótulo do nome Eu vou clicar aqui no nome, eu vou clicar aqui no nome, meu nome, então eu vou deixar aqui Aí vocês clicar aqui em iniciar, ó, vai dar um aviso, a formatação para agarrar todos os dados do disco Clique ok para formatar o disco e em cancelar... ah, para cancelar a formatação Vamos clicar aqui Então vai esperar Essa barriga aqui vai... vai... seu tempo Se você clicar aqui, ok, pode fechar E tá formatado aí, seu backup Então galera, esses eram bem simples Obrigada por assistir o vídeo Deixe seu... aqui, deixe seu favorito Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo Falou!